Estamos de volta com o JR23 e agora uma mudança que acaba afetando todos, porque quem é que não tem um boleto para fazer o pagamento? Quem tem para receber, que emite o boleto, sabe que demora um pouco mais para o dinheiro cair na conta. Mas a gente sempre fala aqui no JR23 com relação também ao PIX, e tudo isso também acaba provocando mudanças em virtude dessa ferramenta, porque hoje praticamente as pessoas estão só utilizando o PIX. Então houve queda na utilização de cheques, aliás nem sei, né, Vitor, o pessoal ainda está usando o cheque para fazer pagamento. Cartão de crédito também houve uma diminuição, porque tem taxas, as pessoas preferem fazer ali o pagamento via PIX, que além de ser instantâneo, cai na hora o dinheiro e não tem aí cobrança. Isso para o cidadão comum, para as empresas já tenham aí uma certa tributação. Mas em relação ao boleto, exatamente, tem essa mudança. Falamos também recentemente sobre os DOCs que deixaram de existir, aquela operação financeira que também foi cancelada. Nós temos agora também essa mudança que já passa a valer a partir de amanhã com relação aos boletos, é para tentar facilitar, para agilizar, tanto para quem paga, como também para quem vai receber o pagamento pelo boleto. Vamos entender. Depois do PIX, os boletos perderam força justamente por conta da demora na compensação. Levava até três dias úteis para um estabelecimento confirmar um pagamento feito por um cliente. Agora a promessa é agilizar esse processo com a maioria dos boletos, 57% deles sendo compensados no mesmo dia e o restante em até 24 horas. Para saber exatamente o prazo, tem que consultar a instituição financeira, mas a ideia é que os pagamentos feitos até uma e meia da tarde sejam compensados no mesmo dia. Qual que é a grande vantagem disso? O dinheiro vai cair mais rápido na conta da empresa ou de quem estiver fazendo essa cobrança e o consumidor pode ser beneficiado também por tabela. No caso do comércio, por exemplo, a compra pode chegar mais rápido em casa e tem também aquelas pessoas que preferem não usar o cartão de crédito nas compras online por mecanismos de segurança. E aí para essas pessoas o boleto também pode ser vantajoso. Na prática não muda nada, pagamentos nos caixas eletrônicos, nos aplicativos, continua tudo da mesma forma. A única alteração feita foi no processamento desse mecanismo. Mas aí é uma coisa entre bancos. Como vocês disseram, essa medida entra em vigor a partir de sexta-feira e promete agitar a competição dos boletos com o Pix.